oi pessoal ele quer sair no portão da basílica quinta-feira do lado direito vem reto vem reto vem reto então ruim que só pra cá ó comercial e holanda eu passei aqui na banca do meu irmão aqui ó então sai importando a basílica ali ela só dá um direito roupa íntima já fiz um vídeo vai ficar para o próximo vídeo vídeo que eu fiz aqui no pessoal que eu vou seguir em frente nessa força para mão tudo roupa íntima e bojo presta marcar tudo preço o zap tudo aí o banheiro e ele 50 cartão 55 o riso pena é tipo um tapete né três peças o dinheiro 40 cartão 42 o tapetinho legal a promoção puxa saco cartão 12 dinheiro 10 reais aqui ó legal os tapetinho aqui ó bonita três peças dinheiro 95 cartão 100 reais e aí o eletrônicos a tudo aqui na ala a chinelo tá 10 reais então quando tava falando esse vídeo vai ficar para o próximo para o próximo vídeo vai tá quero falar o nome das pessoas que ó tem os 95 75 e aí esse é o mizuno 75 a isso é o jafim eu passei linha já fica não chegou nem ouvir também a mosca muita gente embora e aí é os restaurantes só tô se alimentando o pratão maravilhoso agora agora é a hora hoje é meio-dia meio-dia e pouco e manda esse abraço um abraço para o glenberg maganha e só aí pegando essa ala aqui até o final dela quem é não fala tem é vestidos longos lá na frente que a ala dos vestidos longos é um pecado coleta não vou filmar peça íntimo que já filmei já no vídeo já a faca só não vou pegar o inclusive eu vou deixar não ver certinho deixar na descrição o vídeo eu fiz esses dias lá em Taubaté aí fica lá as a daga bonita lá aí vou deixar na descrição por isso que eu já nem peguei ele também eu vou deixar aqui ó eu vou deixar aqui ó é bom é o que é vestido tá a brusa tampando desse vestido ó ó camisa regata provavelmente a dez quinze reais não vou é Agora Se eu faço o retorno aqui, já volto também Violão, na ala, dos 399 Que o nome é 17 novembro almoço Beleza baga, beleza baga almoço Legal pra mim É 17 novembro almoço Ele tá já mandando um abraço para Karen Emanuele Sempre comenta em nosso vídeo 10 reais o potinho Camisa Cartão 17 reais a camisa Dia 15 Um abraço em Pará Deixa eu ver aqui Para Reginaldo Pediu um abraço Para seus filhos Moisés Isabelle Que a calça Pantalona 40 reais a calça Eu errei no outro vídeo Falei Pantaflona É pantalona que fala A mulher me corrigiu Aqui Olha os vestidos longos Aqui Lá eles estão Aquele verde ali lindo Olha o azul também Lindo aquele azul Tem ele fringidinho Na região da cintura Pegando no colo Ele é fringidinho Bonito esses dois no meio Pegando no colo Ele é frio Esse é o cintura Tomei Isso É É É É É É É É É a jessica pessoal, encerrar aqui então esse vídeo você chegou até aqui full a chorta é 20 reais Ele tá já mandando um abraço Para o Greiber Maganha Sempre participou dos nossos vídeos Olha o barato, olha a promoção É atacar de marido É barato no monte É barato no monte